As novas placas veiculares do padrão Mercosul trazem novidades que dificultam a clonagem e aparecem um sistema nacional. As placas antigas, que eram compostas de três letras seguidas de quatro números, são diferentes das atuais, que são compostas de letras e números sortidos. Mas essa inovação trouxe alguns problemas para as empresas estampadoras e para as emplacadoras no início do ano. Estamos com dois impasses. Um é o prazo que a gente precisa para os equipamentos chegarem e o segundo é que hoje na Bahia só existe uma empresa fornecedora do material que a gente precisa e o contrato com essa empresa é impossível de se assinar, onde apenas três empresas estão fornecendo placa no momento para a Bahia inteira, sendo que na Bahia existe 240 empresas que poderiam estar fornecendo essas placas. Nós temos registro da placa sendo vendida em feira de Santana por R$ 430,00. Isso é totalmente fora da realidade. O preço teria que estar aí por volta de R$ 250,00. Passadas as fases experimentais, quem compra um veículo hoje em Lauro de Freitas ou vai substituir a placa do modelo antigo para a nova tem menos dificuldades. Nos dez primeiros dias do ano nós tivemos alguns problemas sim, porque o Ministério Público estava em cima junto com as emplacadoras, mas foi resolvido esse trave, já foi resolvido entre a emplacadora, estampadoras e Ministério Público junto ao DETRAN, onde nós já temos aqui em Lauro de Freitas estampadoras que produzem as placas aqui. As placas já estão sendo produzidas aqui. Houve no início, sim, alguns entraves, mas entraves técnicos que toda mudança proporciona. Está tendo problema nenhum em termos de regularização, porque todos os documentos que estão saindo do DETRAN, Lauro de Freitas, já estão saindo com a placa Mercosul. Então, automaticamente, hoje não tem mais esses problemas de mudança, de vai demorar dois meses para chegar. Mas uma briga territorial entre Lauro de Freitas e Salvador vem dificultando a vida de alguns condutores. A briga territorial de Salvador e Lauro de Freitas está sendo um entrave muito grande para nós, na nossa gestão aqui dentro de Lauro de Freitas, porque tem pessoas que moram no Parque Santa Rita, como aconteceu no caso na Estante. Ele mora no caminho 52, está dando como o Jardim das Margaridas, e no 53, na Lauro de Freitas. Então, o serve da cidade, esses entraves estão atrapalhando a gente até para poder ajudar essas pessoas que moram nessas zonas, tanto na Ipitanga quanto na Itinga. E está complicado isso.